E aí meus amigos, tudo bom? Então hoje, no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer o seu cadastro na Monetize, ok? Estou aqui caminhando, cara, eu fiz uma sequência de vídeos aí, você vai dizer Cara, você está andando no mesmo lugar, você está com a mesma camisa Eu resolvi fazer o vídeo, essa sequência de vídeos, tudo num dia só, entendeu? Para ficar mais fácil para mim Então você está vendo praticamente o mesmo cenário Caminhando aí no bairro e a mesma camisa, tá? Mas vamos lá, hoje você vai fazer o seu cadastro na E2, beleza? E isso é um passo a passo básico, tá? Mas se você quiser aprender tudo isso com muito mais detalhes, né? E fazer um curso profissional, um curso passo a passo, clique a clique O curso que eu indico aqui no canal, o Fórmula Negócio Online, o link está aqui na descrição E você adquirindo esse curso através do meu link Você vai ter, vai ter um suporte, tá? Vou te dar um suporte aí de 30 dias, tá ok? A partir da data que você quiser Precisar do suporte e ter um acompanhamento, né? Então você vai ter 30 dias aí com o suporte meu via WhatsApp Eu já terminei o curso, já estou tendo meus primeiros resultados E estou disposto a te ajudar, tá? Porque essa ajuda é muito difícil, né? Tem essa ajuda, até do Alex Vargas, né? Porque são mais de 100 mil alunos e hoje ele não tem o suporte de WhatsApp Então tem muita coisa que eu posso te ajudar, tá bom? Vamos lá, vamos ao vídeo e vamos fazer esse cadastro na Monetize Valeu, um abraço! Estamos aqui dentro da plataforma da Monetize, na tela do meu computador Então o que é a Monetize? É a mesma coisa que é a Hotmart É o mesmo sistema da Hotmart Onde você se afilia a produtos digitais Que você vende os produtos e ganha comissão sobre esses produtos Ou você produz produtos, coloca dentro da plataforma para vender E pessoas se afiliam ao seu produto, ok? Onde você paga a comissão para esses afiliados Eu não vou falar novamente em detalhes Porque o vídeo da Hotmart eu falei em detalhes O que é uma plataforma de afiliados, ok? Então aqui nós vamos fazer o nosso cadastro Na Monetize, para você ver como é que funciona Que é muito simples o passo a passo Nessa sequência de vídeos eu estou ensinando para vocês Um passo a passo básico, muito básico Para você começar a inserir Para você ser inserido nesse mercado digital Mas se você quiser um curso avançado Passo a passo, clique a clique Onde vai ensinar você a ser um profissional do marketing digital Onde vai ensinar você a fazer vendas recorrentes Onde vai criar toda uma estrutura, uma empresa Que vai trabalhar para você automaticamente 24 horas por dia Onde eu indico para você o Fórmula Negócio Online Que é o curso de marketing digital do Alex Vargas Hoje o melhor curso do Brasil Então se você quer trabalhar com marketing digital profissionalmente O link está aqui na descrição para você conhecer o curso Fórmula Negócio Online Eu fiz um vídeo também mostrando por dentro do curso Eu vou deixar o link também aqui na descrição para você ver, ok? Então vamos lá, vamos ao cadastro Então eu já fiz um e-mail aqui Vamos lá, cadastro Vou entrar Quando você fosse cadastrar Você vai aqui, cadastre-se, ok? Mas como eu já fiz o cadastro Eu fiz um e-mail aqui de teste Eu vou em acessar Então esse aqui é o meu login de teste Ricardo Ferreira Lima, ok? Vou até botar o... Não vou botar o e-mail não Porque já está o login aqui Vamos ver se ele vai entrar direto Ok É um login de teste, tá? Onde não tem nem, ó Cadastro aqui minha foto Não tem nada Tá? Só teste mesmo Zero vendas Não tem vendas nenhuma aqui Porque eu fiz esse e-mail agora Para fazer o teste para vocês Então depois que você se cadastrar Vai aparecer essa telinha Vai aparecer um videozinho aqui na tela Você vai fechar o vídeo Você vai entrar aqui Então tem essas abas aqui, ó Onde você tem o teu painel com os dados cadastrados Você vai ter que preencher esses dados Eu nem prestei meus dados ainda, ó Então aqui, ó Tudo aqui para eu preencher ainda, tá? Que eu vou fazer o preenchimento depois Bem simples Seus dados cadastrais Aqui é a aba de saque Onde quando você tiver saldo disponível aqui Você vai solicitar saque, ok? Lembrando que tem um limite de saque Para quem é pessoa física, ok? Quem é pessoa física tem um limite mínimo de saque De R$1.900,00 E para quem é pessoa jurídica Não tem limite Então, a partir de R$1.900,00 Você já precisa de um cadastro de pessoa jurídica Que é simples Como eu falei no vídeo anterior Você tem que fazer um cadastro no MEI E solicitar o seu CNPJ Que em 15 minutos você faz isso E já tem o seu CNPJ Joga na Monetize E você vai poder sacar o valor que você quiser Ok? Então aqui, loja É onde você vai ver os produtos Que a Monetize tem Para você divulgar Produtos Onde você vai cadastrar Um novo produto Para ser produtor Onde você vai ser produtor de produtos Onde você vai criar produtos E os meus produtos Onde você é afiliado a produtos Ok? A aba de vendas Onde você vai ter o seu relatório de vendas Afiliados Quando você tem Pessoas que são afiliadas ao seu produto A aba de relatórios E algumas ferramentas aqui Então a aba produtos Não, produtos não Vamos à aba loja Onde você tem aqui Bem-vindo à loja Aqui é um cadastro novinho Que eu fiz agora Então aqui estão os produtos Mais vendidos Eles são classificados por estrelas Os produtos com 100 estrelas 100 bars aqui Na realidade 5 estrelas Esses produtos são os mais vendidos Ok? Então a gente tem centenas aqui De produtos Para você Uma diversidade de produtos E nichos De mercado Para você trabalhar A galera que trabalha com música A galera que trabalha com mercado masculino Pessoas que tem problema De ejaculação precoce Virilidade Etc Pessoas que trabalham com mercado De ganhar dinheiro em casa Crochê É uma infinidade de coisas aqui Ok? Esses aqui são os produtos recentes São os produtos que entraram agora Que só tem uma estrelinha Eles são bem novinhos aqui Mas isso não quer dizer Que esses produtos não vendem Eu vou até passar uma dica aqui Bem legal Como eu passei no vídeo anterior Quando a gente escolhe Os produtos que estão São os mais vendidos Automaticamente São os produtos Que tem mais concorrência Mais pessoas vendendo Ok? E quando você tem os produtos Com menos estrelas Que você vem passando aqui Vai diminuindo 80 bar 37 bar 37 bar Isso não quer dizer Que esses produtos não vendem Esses produtos vendem também E tem menos concorrência Então pode ser Que sejam produtos Que você vai ter mais facilidade De vender Do que os produtos Mais vendidos Ok? E uma dica também legal É você aqui Na aba recente Quando você trabalha Com canais de nicho No Youtube Ou com mini sites Quando lança um produto novo Você tem que avaliar Para você se afiliar A um produto Você tem que avaliar O que? A página de venda Desse produto Vamos entrar No produto aqui É muito importante Antes de você se afiliar A um produto Você analisar A página de venda Você se afiliar A um produto Que vende É claro Você tem aí 30 estrelas em diante São produtos bons Para você se afiliar E você Analisar também A página de venda Desse produto Se esse produto Tem uma página de venda Boa Porque o que vende Para você É a página de venda Do produto Ok? Então você não vai precisar Trabalhar a copy Que é aquela carta de venda Você não vai precisar Convencer o seu cliente A comprar Não Quem tem que convencer O seu cliente A comprar É a página de venda É o produtor Você tem que fazer O teu cliente A tua audiência Entrar na página de venda E lá quem vai convencer A venda É o produtor Então os critérios Que você tem que olhar É o seguinte Ele vai ser um bom produto Para você vender Um produto que está vendendo Não necessariamente Seu mais vendido E você Analisar A página de venda Então aqui na monetize Para a gente achar A página de venda Do produto A gente vai vir aqui Página de venda Você vai clicar aqui Vai abrir uma nova aba Para você E você vai ver A página de venda Uma página bacana De venda É uma página Que tem o vídeo Entendeu? Então o vídeo Converte muito O vídeo Converce mais Do que o texto As pessoas gostam Mais de ver vídeo Do que ler texto Entendeu? Então você vê Uma página de venda Que tem Que tem um produto Que tem um vídeo Depoimentos Essa página de vendas Aqui É um produto Que vende muito bem Muito bem Porque é uma dor Que muitos homens Muitos Muitos homens Tem Então é um produto Que vende bastante Pelo fato De ele ter Esse vídeo Aqui Que convence bem Só que Eu já não gosto Dessa página de venda Desse produto Aqui Apesar de converter Muito Eu já não gosto Dessa página de venda Aqui Vamos ver um exemplo De uma página de venda Melhor Vamos ver aqui Esse loto fácil Vamos ver se ele tem Uma página de venda Boa Uma página de venda Apresentável Bonita Uma boa Copy de venda A página de venda Também bem simples Mas tem o vídeo Então O vídeo É aquilo que eu te falei Ele converte muito Em vendas Vídeos Depoimentos Então isso é muito Importante E a monetização É uma coisa Bem legal Que são os produtos Físicos Que converte Muito bem Também Então vamos fazer Uma pesquisa Aqui Físicos Os produtos Físicos Eles convertem Muito bem Aqui Tem os produtos Aqui Que vendem Muito bem Bodyfit caps Isso aqui É uma cápsula Para emagrecimento Sem bar As cápsulas De emagrecimento Elas Vendem Muito bem Nibius caps 85 bar E assim por diante Entendeu Então aqui você tem Produto físico Para você vender Onde você pode Estar fazendo Review Desse produtos Pode estar vendendo Até na OLX Mas o ideal É você criar Uma estrutura Criar um mini site Criar canais De nicho No Youtube Onde você vai Vendendo automático Todos os dias Ok galera Então bem simples Mesmo processo Faz o seu cadastro Escolhe um bom produto Se afilia a ele Uma boa página De venda E vamos embora E caso você queira Conhecer o Fórmula Negócio Online O link está aqui Na descrição Do vídeo É o curso Que eu fiz É o curso Que eu recomendo Na realidade É o único curso De marketing De tal que eu recomendo Então valeu galera Fica com Deus E até a próxima